Abertura O que é isso? Ele foi clara É isso aí! Tá na hora de morrer, Capista! Não! AAAAAAAAAN Que perda! Por que eu não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Let's go, come on! Ok, eu estou chegando! Come on! Os guardas de segurança tinham sido escutados, pagados ou desculpados. Isso nos deixou. Não foi uma ideia fantástica ou confortável. Eu nunca me lembro de ir para o Brasil. Esse código deve nos trazer para o porto. Ok. Eu estou vendo que o sistema de segurança está guardando a equipagem. Ah! Oh, shit! O que é isso? Não é isso mesmo! Ah! Pai! Não! Não! Ficou que o sistema de segurança está mantendo as pessoas de certo. Vou sair. Oh, shit! Are we dead? No such luck. We gotta go. It's through here. Hey, Max. It was a lot shinier than a favela, and rent would be easier to collect. Maybe Bronco would take pity on all the poor bastards who got evicted. I just had to keep him alive to find out. Hey, the server room is just past those cubicles. A black badge. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Cracha-Predo, o Black Badge, right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I care to admit. Were they just looking for another payday, or did their business with the Broncos run deeper? A-S-S-A! A-S-A! 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 Eu vou sair, eu vou sair! Eu vou sair! Ei... Estamos bem para ir, vamos pegar o servidor de volta à linha. Podemos só passar uns minutos mais para garantir que eles estão todos fora? Vamos, não se preocupe, eu tenho sua volta. O cara que estava se preocupado por um mal, mas eu pensava que nós tínhamos o pior de isso. Ok... O servidor de servidor está aqui. Você está bem, vamos lá. Eu só... Eu não pensava que eu ia ter um dia como esse quando eu acordava na manhã. Eu gostava que eu pudesse dizer a mesma coisa. O fato é que eu estava acostumado a proteger Bronco no mundo do grande do mal. Nós não tínhamos antecipado uma situação de siege aqui. Não tínhamos preparado para isso. Eu não poderia dizer a criança isso. Algo que me disse que esses caras não tinham segurança de segurança. Eu perdus rila... Eu estivesse sinto essa coisa então serake. Eu comi de... Eu arrepio, mas aí o bloco é porra... Eu quei isso aqui na cafeteria ainda e até eu fico com fone. Isso aí eu refica. Então gostava que eles estãoileis forces para sobrev không? Dói de nó... Ah! Chegue ele! Deu menos tacode-se! Vá! Vá tudo bem! Pega ele! Vem por foda com a personagem! A CIDADE NO BRASIL 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 They could replace these on Monday morning. Poor girl was dead, shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Oh, my God. O que é isso? 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 O que é isso?